Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje, resenha da Instax. Essa camerazinha que tem... Que sai a foto na hora, né, tipo Polaroid, é mais famosinha que a Polaroid, né, que tu não tá acostumado. Filme, agora que eu vi isso. Essa daqui é a Instax Mini 8, tá? Eu acho que tá na 12 agora, a gente tá em 23, ela tá na 12. Essa foi a primeira Instax que eu tive, se eu não me engano eu tenho ela uns 5, 6 anos, por aí. Eu fui, no final do ano passado, eu fui, eu comprei vários, o filme dela não é tão barato, né, então não é pra você ficar tirando foto, como você tira com o celular. Então, no final do ano passado, eu decidi que eu ia comprar uns filmes dela e ia levar ela pra alguns lugares importantes, algum aniversário, pra tirar foto de momentos importantes, entendeu, da vida, assim. Depois eu mostro algumas fotos pra vocês. E no final do ano passado, eu comprei, tinha uma promoção, comprei vários filmes. E quando eu fui usar, eu lembro que eu levei ela pra jantar com umas duas amigas minhas, que a gente foi fazer um encontro de final de ano. Levei pra tirar foto, eu tava lá no Outback, naquelas mesinhas um pouco mais altas, ela tava na minha bolsa, assim, solta, dentro da bolsa, mas não tinha nenhuma proteção, né. E a minha bolsa caiu no chão, peguei a bolsa, botei de volta, quando eu fui tirar foto ela não ligava. E, assim, ela tá com pilha, ela tá direita, sabe, então ela quebrou, eu acho. Não tentei consertar nem nada. Quando eu cheguei em casa, que eu vi chateadíssima, que eu fiquei, que, pô, a gente ia acabar de comprar um monte de filmes, sabe, por mais que ela estivesse já um pouquinho antiga, né. Pô, eu tava inteira, né, e eu queria, eu tava tão empolgada pra tirar tanta foto com tanta gente. Ai, meu Deus do céu, eu fiquei bem chateada. Aí, minha mãe ficou comovida comigo, me deu o quê? Outra de Natal, Mamãe Noel, Dona Sônia Noel, me deu uma nova de Natal. Essa aqui, agora que eu vi que eu abri, tinha filme aqui dentro ainda, olha isso. Um, dois, três, ai que dó, quatro, cinco, meu Deus, seis. Gente, eu não tinha gastado nenhum, eu acho, sete, oito. Ainda tinha oito fotos aqui, olha, oito fotos jogadas. Porque isso aqui, quando tu abre, já era, né, então, ai que dó. Que dá pra botar? Depois eu tento botar aqui na outra, mas eu acho que não rola, não. Enfim, né, aí tô na Sônia, maravilhosa, fui lá, fui lá no Amazon, eu compro muito no Amazon. Amazon, Amazon, sei lá. E tinha essa daqui, essa aqui eu paguei R$299, tá, na época que eu comprei. Comprei pra uma amiga minha e comprei a branca, porque a branca que era R$299, as outras eram mais caras. E não tinha proteção nem nada. Essa daqui, que a minha mãe comprou, foi R$594, ela, todas as cores, era esse preço? Acho que tinha todas as cores. E eu escolhi a azulzinha, porque eu gosto mais de azul, minha cor favorita. E ela já veio com a capinha, essa daqui é a 11, tá? Ela veio com essa capinha e ela veio com dois filmes, tá? Então eu achei, assim, em conta, achei honesta. Ela, deixa eu tirar da capinha, ela fica presa na capinha, ó, isso aqui, deixa ela presa na capinha. Então você não precisa tirar a capinha pra tirar foto. É só você tirar essa parte aqui que solta e, ó, ela tá pronta, tá? Deixa eu tirar foto. Tá vendo? Dá pra ver aqui, a foto sai aqui. Então, assim, eu acho ótima, tá? A capinha, assim, se eu soubesse e tal, eu tinha comprado essa aqui junto com a capinha também. Por mais que seja um pouco mais caro, vale a pena, sabe? Pra proteger. Então, eu achei ótima essa aqui. Ah, a outra também tem. É a cordinha, tá? A capinha é ótima, parece uma bolsinha. Isso aqui eu acho ótimo também, porque eu levo a bolsa e levo ela pendurada. Não tô com bolsa pequena, né? E o que mais? Aí ela fecha fácil, eu prendo esses negócios aqui atrás. Prende aqui e fecha ela, tá? É de ímã isso aqui, então fica presinho, tá? Linda, linda, linda. Já tá na 12, essa daqui é a 11. Eu acho que a 12 foi lançada esse ano, ó. Tá vendo? É ótima. Isso aqui regula também, né? Pra você botar maior, mas bota ela menorzinha. É ótima pra levar pros lugares, tá? Quanto aos filmes, é um negocinho assim, eu tenho vários aqui, ó. Fechados. Ele vem assim, geralmente vem com dois de 10. E geralmente eu compro no Amazon. Eu deixo no meu carrinho, no carrinho não, no meu wishlist lá. E entro quase todo dia que eu procuro jogos em promoção. Então, eu vejo isso quase todo dia. Então, quando tá na promoção, eu compro. Geralmente, às vezes tá uns R$70, R$69, R$92, né? Então, é o que eu acho que eu encontrei mais em conta. E foi essa caixinha que eu fiz. Eu fiz não, é da Glambox, eu só guardei ela. Pra eu guardar as minhas fotinhos, as minhas lembranças. Tá? Eu boto aqui algumas. As antigas que eu já tinha, não tem data. Mas algumas eu boto a data. Dias das mães desse ano. Aí, tira fotos do momento. Tá? Minha filhada. Última foto do ano. Minha filhada com os presentinhos que eu dei pra ela. Os presentes. Aí, boto a data aqui embaixo. Então, assim, hoje em dia a gente não revela muita foto, né? E de celular a gente posta toda hora. Não são sempre as mesmas fotos. São momentos diferentes, óbvio. Mas guardar isso aqui eu acho tão precioso, sabe? Parece que você vendo isso aqui, não é a mesma coisa que você vê no celular. Parece que não é o mesmo momento, sabe? Parece que tem mais emoção você ver aqui. Parece que eu tô lá de novo vivendo aquilo, sabe? Eu acho tão bacana, tão legal. E eu adoro. Adoro essas coisas. E ela tem, ó. Tem o branquinho. Tá vendo? Tem filme branco. Tem o preto. Preto, que em volta é preto. E tem o colorido. O colorido, ele sai cada uma de uma cor. Ele vai ficar um degradê, ó. Deixa eu ver. Ó, tem mais pra... Aqui, azul. Aí depois ele vem pra esse azul. Aí depois ele vem pra esse. Tá vendo, ó? Verde. Deixa eu ver uma vez. Esse é igual. Aqui, do verde. Ah, não, é igual? É igual. Às vezes vai ficando amarelo. Aí do amarelo vai ficando laranja. Tá vendo? Aí do laranja vai ficando mais laranja. Do ver vermelhinho, vermelhinho. Aqui, ó. Ficando rosa. Tá? E depois rosão. E depois... Mais rosão. E depois roxo. Tá? A colorida é assim. Ela vai ficando toda colorida. Cada uma sai de uma cor. Tá? E é o mesmo preço. Às vezes também tem uns combos também. Tu compra... Minha amiga compra a mãe da minha filhada. Comprou um combo tipo dessa branca. Eu empresto pra ela nos aniversários da minha filhada. Pra ela tirar a foto das pessoas pra levar de lembrancinha, né? Então eu empresto a cama e ela compra os filmes. Os filmes... É... Às vezes tem um combo tipo de 10 desses. Fica mais barato. Entendeu? Então... Eu acho que vai... Não pode comprar toda hora. Tu compra um combo desse. Tu não gasta isso toda hora, né? Esses que eu comprei aqui. Eu tenho... Acho que uns 5 aqui ainda. Eu acho que dá pra usar esse até o final do ano. Entendeu? Eu não tiro toda hora. Às vezes que eu fico um mês sem tirar foto. Entendeu? Só tem alguns momentos que eu considero importante mesmo. Que eu acho que vale a pena. Tá? E é isso. Acho que eu falei sobre a qualidade da foto. A dessa daqui pra... Dessa pra essa melhorou bastante a qualidade da foto. Essa aqui tinha uns... Negócio de botar... Você escolher, né? Se tá sol, se tá nublado, sei lá. Essa aqui não tem. Essa aqui acho que é automático. Não tem nada aqui pra você mudar. E ela é fácil. Sai na hora, assim. Acho que eu vou deixar uma foto agora. Só pra gente ver. Ó. Ah, uma dica. Importante. Essa daqui não tem. Esse espelhinho aqui. Vocês estão vendo? Espelhinho. Quando você vai fazer uma selfie. Você vai fazer uma selfie. O que você vê nesse espelhinho é a foto. Tá? Deu entender? Então, ó. Quer ver? Ah, como é que eu vou tirar a foto perfeita? Né? Então, assim. O que tá nesse quadrado aqui. É porque no vídeo não dá pra ver muito. Mas o que tá no quadradinho é o que vai ficar a foto. Entendeu? Então, deixa eu tirar uma aqui pra gente tentar ver. Registrar esse momento. Peraí. Peraí. Eu e vocês. Ah, é muito emocionante, gente. Criança, vamos ver isso. Tá doido. Tá doido. Não sai na hora, né? Vai demorar um pouquinho. Não sei nem se eu vou esperar acabar o vídeo. Já tem 10 minutos de vídeo. Vou deixar só aqui encostado um pouquinho. Daqui a pouco eu mostro como é que ficou. E é assim. Às vezes, ah, tem gente que você entrega isso. Ah, tinha uma foto aqui pra mim, gente. Mas eu não sei nem mexer nisso, sabe? Eu acho o negócio tão engraçado. Cara, sempre existiu isso. Você só pode olhar. Tu vê, né? É engraçado. As pessoas têm medo. Não sabem mexer nisso hoje em dia. Tipo, botar o olho ali pra tirar uma foto. Eu acho mó barato. Mas é isso. Minha estáxizinha. Ó. Será que dá pra ver direito? Ó. Eu e vocês aqui, ó. Meu ring lightzinho, celular ali. Tá ficando. Ela vai virando foto. Ó, tipo, aqui. Tá vendo como ela ficou certa? Ficou uma selfie certa, né? Geralmente no celular você tá vendo ali o que você tá tirando foto. Então ela tem esse espelhinho que eu achei máxima. A outra não tinha. Então você tinha que fazer a selfie aqui, seja o que Deus quiser, né? E gastar a foto porque, né? Paciência. Ó. Ficou certinho. Ficou horrorosa porque eu estou horrorosa. Mas assim, o enquadramento da foto ficou perfeito. Tá vendo? Eu e vocês aqui. Meu ring lightzinho. Vou até botar a data aqui depois e guardar na minha caixinha. Gravei vídeo. Ah, bonitinho. Ah, gente. Eu adoro essas coisas, tá? Eu espero que tenha ajudado. Quem tá com dúvida de comprar uma, super compre. Que super vale a pena. Que é super linda. Super vale a pena. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau.